Boa tarde, pessoal! Como vocês viram, demoramos em entrar, estou vendo os comentários aqui, a gente não esqueceu de vocês, mas infelizmente a internet não ajudou, não estou conseguindo falar com o meu amigo lá, mas eu estou com ele aqui, no celular, no WhatsApp, via vídeo, para ele passar. Será bem-vindo, meu amigo! Gratidão, querido irmão, obrigado pela paciência, nós fomos bastante testados, eu já tinha bastante informação que nós iríamos passar aprovações, tanto que eu quero começar agora agradecendo pelo convite e também pedindo licença para todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí do outro lado da telinha, com aquela paciência de Jó, mas tem informações inclusive de astrashare que eu recebi ontem à noite. Então, toda essa aprovação, essa demora aqui tem uma explicação, tá? Então, vocês aguardem que o Dorinho tem bastante coisa para a gente conversar e vai ser uma live bastante produtiva. Ô, meu querido, vamos passar as informações. Pessoal, eu vi que vocês querem fazer um grupo aí, entra tvgalactica.com, que eu tenho o grupo da TV Galactica, pessoal, a gente pode fazer um grupo aí para ajudar, que, como dizem, é um grupo da saúde. Então, a gente está aqui do programa da saúde. Meu querido, eu queria que você falasse sobre os felinos, sobre tudo isso que aconteceu na sua vida, como tudo isso começou, pessoal, eles estão muito loucos para saber sobre os felinos. Então, vamos lá, meus queridos. Novamente, desculpa pelo contratempo que nós tivemos aí, desde antes de começar a live, nós já estávamos aí tentando, né, trazer as informações para vocês, né, mas tudo tem um tempo certo mesmo, né, e nesse momento nós temos que procurar ter paciência, né, eu sei que as informações são bastante importantes e eu quero começar a partir de agora me apresentando para vocês, só que antes de mais nada, né, paz e luz a cada um de vocês, acalmem, né, seus corações, que as informações vão chegar, tudo aquilo que precisa ser entregue agora. Bom, me apresentando para vocês, né, um canal novo ainda, é Felinos Despertar Cristal e este nome deste irmão, que é o irmão Felino Xavier. Comecei no canal seguindo orientações espirituais, né, eu tinha um outro canal aí que tratava sobre humor, também tinha uma forma muito bonita, porém, eu fui orientado pelos nossos irmãos felinos, que eu deveria acabar com esse canal, esperar a orientação para que eu trouxesse, então, mais informações espirituais que eles iriam me passando e me preparando. Esperei um longo período e assim fui seguindo. Muito bem, nesse nosso período aí de preparação, eles me orientaram o nome do canal que é Felinos Despertar Cristal, né, e assim nós vamos seguindo. Eu quero até aqui usar a expressão, né, do nosso irmão Gabriel Raio Lunar, o Neiva aí do Sementes das Estrelas, que usa muito a sentença, somente pela verdade, nada mais que a verdade, e assim eu também sigo. Tudo aquilo que eu entrego de forma errônea, eles me cobram, então, por isso eu sempre tenho que caminhar com a verdade. O assunto que eu acho que muitos gostariam de saber, que é sobre os felinos, né, então, vamos lá começar. Desde pequeno, eu tenho o meu lado da mediunidade, claro que eu estou aqui falando por mim, né, nós estamos aprendendo, também estamos nessa caminhada e longe, né, de eu ser aí um grande sábio, né, eu também estou na caminhada e eu trouxe até alguns recortes aí para o Durin, para vocês entenderem um pouquinho a respeito aí, né, da espiritualidade, de canalização, né, por que que os felinos se comunicam. Durin, se acaso você quiser me interromper, falar alguma coisa, pode ir falando, tá? Ô, meu querido, eu só queria passar um recado para o pessoal não colocar e-mail nas mensagens aqui, porque, olha, podem usar seu e-mail para golpes, eu não aconselho ninguém colocar e-mail na mensagem, nem nada, porque isso pode ser usado para golpe, e o pessoal está colocando aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque você vê, a luz vence, nós estamos aqui dando um jeito para você passar a sua mensagem, eu queria que o pessoal também falasse para mim, se eles estão escutando bem você lá, que a gente tenta dar um jeito de melhorar um pouquinho mais, mas continua aí, meu irmão. Pode continuar. Verdade, bem observado. Então, eu trouxe aqui para muitos entenderem um pouquinho a questão de canalização, né, o que seria uma canalização. Um médium canalizador, claro que eu estou falando por mim, pelos meus estudos, pelas observações. Existem inúmeros irmãos que trabalham nesse ramo de canalização. A minha canalização, eu recebo, sempre eu digo que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, né, então sempre seguindo a vontade dos nossos irmãos, já tive aí canalização dos arturianos, já tive dos felinos, já tive de Grey, inclusive no Grey da luz, né, quando a gente fala o nome Grey, muito já tem aquela repulsa, já fica meio assustado, né, mas existem seres de luz e os seres de não-luz em todos os lugares na vastidão do universo. Muito bem, para vocês que estão aí na live, como está sendo diferenciado hoje, não consigo ver os comentários de vocês, né, apenas o Dorinho vai ser o meu canal retransmissor aí, me trazendo um pouquinho da minha mediunidade. Comecei desde muito pequeno já tendo os contatos, anos, embora eu não soubesse, né, de todo esse aprendizado. Quando eu iniciei o canal Felinos Despertar Cristal, eu já tive encontro com os nossos irmãos felinos e eles me passaram que eu deveria seguir o caminho de luz, que eu deveria seguir sem vaidade e trazer as informações. Pedir no canal inscrição eu não deveria pedir, eu deveria deixar fluir para que todas as pessoas que sentissem o chamado da espiritualidade com o lado felino chegariam. E assim eu sigo. Já foi passado alguma coisa sobre a Karen, sobre o TV Galáctica, sobre o outro nosso irmão, Ricardo Trier também, que é um felino. E, como eu sempre digo para vocês, sempre pela verdade, né, o que os felinos, eles são muito, assim, muito fortes, tem uma energia muito forte, então, também, né, a gente tem que lidar aí com muita parcimônia, tem que realmente verificar as informações, as informações que elas são repassadas aí em canalização, ou em sites, ou em sonhos também. Já quero trazer aqui, porque neste exato momento, né, a Aston pede para que eu repasse, porque muitos de vocês podem não conseguir assistir até o final da live. Você me permite, Dorinho? Lógico, meu amigo, esse programa é seu, depois de tudo isso, olha você viajando no tempo dentro de um celular. Pois é, olha só, né, estamos aqui firme e forte, né, improvisando. Firme e forte e muito bom, faça informação para as pessoas, pode passar o que você recebeu, sim, fica à vontade. Exatamente. Então, assim, eu levo muito a sério, né, a questão de canalização. Canalizador nada mais é que um canal, né, um canal entre Gaia e a espiritualidade. E seguindo, né, essa canalização, porque nós temos aberturas, e isso eu falo por mim, né, cada ser tem sua forma de canalização, e eu canalizo também, né, dessa forma, por meditação. Então, às vezes eu estou ali fazendo alguma coisa de casa, eles me paralisam, muitas das vezes eu já tive isso, para que eles trouxessem a mensagem, inclusive no meu trabalho. Mas, eu já tenho isso. Por que os médiums de cura geralmente não podem se curar? Talvez alguns se perguntam. Porque, mesmo sendo médium, cada vez que nós utilizamos a nossa mediunidade, é para nós também avançarmos e nós aprendermos aqui em Gaia. Ontem à noite, em uma dessas canalizações, recebi aí uma meditação do canal Aliança Azul, e automaticamente, quando eu comecei a utilizar a meditação, Ashtar Cheran, que essa é a forma que ele me passou corretamente, Ashtar Cheran, e que o nome dele é pronunciado de forma amorosa. A voz de Ashtar é muito intensa, muito forte, e ele pediu até a suavidade para eu transmitir a mensagem dele. Essa mensagem eu recebi ontem à noite de madrugada, verifiquei com vários canalizadores de Ashtar, para ver se procedia ou não a mensagem, vocês vão estar sabendo agora em primeira mão, ninguém tem mais essa notícia, a não ser quem recebeu a confirmação. O que eu posso passar é que Ashtar Cheran disse que é para todos ficarem tranquilos, todos ficarem tranquilos. Estamos passando sim um momento de grande transformação, e ele me deu um exemplo até como se fosse fogos de artifício que explodem no ar. Quando essas fagulhas, elas ainda vão descer, ainda tem aquela existência da fagulha mesmo depois de estourar a bomba. Então, nós não devemos nos preocupar com essas fagulhas, ou seja, as coisas negativas que nós ainda não temos. Estamos sim já na nova Terra, na quinta dimensão consciencial. Isso é fato, só que tem outras coisas aí que eu não poderei trazer, por questão que Ashtar me orientou, as manobras dos seres não nos não querem que isso avance. Então, trazendo o que eu posso trazer, que Ashtar me deu o valor. Primeiro, vocês devem sim vibrar no positivismo e na verdade. Isso não tem como ocorrer. Todos aqueles seres que vibram no positivismo vai ter aquilo que é positivo. Então, vai vir assim, né? Todos nós mesmos que nos ligamos a afinidades, inclusive as pessoas aí que têm esse lado espetual positivo, vai atrair mais pessoas positivas. Muito bem, o que Ashtar revelou é que muitos, muitos irmãos tiveram a segunda chance aqui em Gaia. E o que Ashtar me passou, que isso não é a vontade dele, é a vontade divina. A vontade do próprio Deus que deu aí essa resposta para ele, que muitos irmãos tiveram a segunda chance aqui em Gaia, porque se arrependeram. Então, essa informação, eu estou, inclusive, nesse exato momento arrepiado pelas informações, e é interessante que eles me passaram, que inclusive, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora para vocês, alguns detentos, tá? Alguns detentos também tiveram a segunda chance. A notícia é extremamente difícil de aceitar, né? Mas, se todos nós pertencemos a uma grande irmandade, nós também temos que mandar o Zé para o nosso universo. Então, não se preocupe com as coisas negativas que chegarão agora. Ashtar pediu meditação. Eles nunca nos pedem com obrigação. Sempre, o ser que está recebendo a mensagem, ele tem que receber aí de forma tranquila, leve. Se acha que deve seguir, siga. Nós, sim, já estamos na vitória da luz, e muitos irmãos vão confirmar de hoje em diante. Como que vocês perceberam nisso? Alguns sentirão sensações do corpo, como se o olho brilhasse de uma forma diferente, sentisse-se sensações diferentes, que não sabem explicar. Essa é uma das ações da quinta elevação aí, dimensional, né? A consciência, principalmente. Dorinho? Oi, estou aqui. Alguma coisa a mencionar? Porque eu falo, né? Meu querido, você vê como tenta ter interferência. Agora há pouco, acabou de ficar. Ficou mudo, mas não foi o seu celular. Ficou mudo aqui. Mas é tudo para a luz não vencer. Mas a luz está seguindo em frente cada vez mais. Você aí com esse contato maravilhoso com os felinos. E eu fico contente, porque eu e a Karen, né? A Karen já faz muito tempo, já que os felinos fazem parte da nossa vida, né? Tem os Rancor, a gente tem o Oroque, o Oron. Tem a Orione também. Estão sempre aí passando mensagens. E a gente fica aqui, ó. A Karen está aqui do ladinho. A gente está escutando tudo o que você está passando. Está entrando e emocionando a gente. Como deve estar emocionando todas as pessoas agora. Que não estão entendendo quem entrou agora. É que é o seguinte, pessoal. A gente tem um aplicativo. Mandamos para ele essa plataforma. Não deu certo lá nos equipamentos dele. Ou não era para ser desse jeito. Mas, mesmo assim, a gente não deixou o programa sem fazer. Chamamos ele via vídeo. E ele está passando essa informação maravilhosa. O Anderson aí. Um felinão. Energia pura. Um Thundercat aí. Que está com muita luz. Pode continuar aí, meu querido. Karen, também. Você é muito protegido. Eu reafirmo aqui o que os felinos me passaram. Você tem toda a proteção da espiritualidade. A TV Galáctica também. Então, quem sempre está na luz. Lógico que sempre vai ser perseguido. Só que nós carregamos a força divina. A luz divina. Então, aquilo que vem a gente pula. Se vier pés, a gente vai transpor elas. Porque nada pode parar quem trabalha com a luz. E seguindo agora. Falando um pouquinho dos felinos. O primeiro felino que eu recebi o contato. Que na espiritualidade. Eu seria... Harukam. Harukam. Harukam é a minha expressão. Minha roupagem felina em Sirius. Tanto que nessa experiência. Quanto Harukam. Que até anteriormente foi no passado Harumaz. Harukam e Harumaz. Só que foi no passado que Harumaz era o meu irmão felino. Por isso da confusão energética. E eu, como Harukam, me lembro da experiência que eu estive em Sirius. Foi muito interessante que todos os felinos estavam reunidos como se fosse uma grande aldeia mesmo. A forma dos felinos. Eu era um felino mais jovem. E tinha outros felinos também mais jovens e outros mais experientes. Nós recebíamos as informações aí desse grande líder que eu não sei qual o nome e por que não foi me permitido no momento. E assim, com as orientações que ele me passou. Inclusive, do momento que eu chegaria a trazer mais mensagens para quem se interessasse pelo tema espiritualidade e pelos felinos. Felinos é um chamariz. Chama essa energia para que se aproxime. E trazendo para vocês por que a questão dos felinos são muito importantes. Porque o felino é um ser imponente. Nós vamos analisar aqui em Gaia os nossos gatinhos, os leões, os tigres. É um animal de respeito. E a espiritualidade traz isso para a gente. Essa percepção. Essa coisa de observar realmente se a pessoa está sendo verdadeira. Se ela está trazendo as mensagens corretas ou não. Meus queridos, usem sempre a intuição de vocês e o seu coração que isso não tem erro nenhum. Qualquer pessoa, inclusive essas mensagens que eu estou trazendo agora, filtrem essas mensagens. Que nós estamos aqui conversando com Dorina, TV Galáctica, em todos os canais, Facebook, Instagram e Youtube. Sempre filtrem tudo que você escutar. Se isso vai ressoar no seu coração ou não. Essa vai ser a sua grande verdade. E jamais faça nada obrigado. Sempre siga aí a sua intuição para fazer aquilo que o seu coração mandar. E é tanta emoção de poder estar aqui transmitindo para vocês. Eu sei que se nós fôssemos passar o mundo inteiro conversando, falando sobre isso, teria conteúdo para mais de metro e a gente não falaria tudo. A resposta, para vocês terem ideia, já está gravada, já aconteceu antes. O nosso irmão Rodrigo Campo, que faz aí a mesa, esteve aqui também no canal. Vocês podem conferir no canal do Dorinha aqui. Ele trouxe a resposta aí sobre muitos questionamentos, inclusive para mim. Ele falou, se você tem medo de participar aí da entrevista com o Dorinho, na TV Galáctica, não tenha. E a resposta foi para mim. Eles me confirmaram depois que eu estava meio receioso. Será que realmente eu vou ser um canal para transmitir a verdade para os nossos irmãos? Então, eu sempre deixo meus canais abertos. Onde você me achar, pode me perguntar. Eu tendo as respostas, eu vou trazer. Isso eu faço de forma gratuita. Eu não cobro, porque a minha mediunidade não pode ser cobrada. E seguindo, gente, eu estou aqui sentindo a emoção de todos vocês, porque eu trabalho muito com energia. Eu sinto a emoção que cada um tem, vem o questionamento que cada um tem. E vocês confiam na minha mediunidade, que eu sei disso. Tanto que vem um estímulo na resposta, mas por que ele não fala mais de felinos? A gente traz o que é orientado. A gente, porque eu não estou sozinho. Eu estou aqui recebendo as energias de vocês. Por que eu falo da minha família cósmica? Às vezes, a resposta não chega, porque não é o momento. Nós não estamos preparados para receber a informação. Então, devagarinho, despacito, nós vamos conseguindo as informações. Não é verdade, Dorinho? Quanto mais informações nós temos, mais responsabilidades também nós temos. Isso é verdade. Quanto mais informação, melhor. E olha que a gente está tendo muita informação. E eu, por exemplo, tenho um portal que abre tomando banho. A água parece que abre os portais. Então, quando eu estou no banho, ou eu, a Karen, parece que os portais do nosso banheiro é tudo. A gente já sai com informação. Ela já sai com nova mesa. Já sai com nova ferramenta. Já sai... Os acturianos falam com ela totalmente lá dentro. Então, ela fica no momento dela. Parece que a sala de reunião nossa é dentro do nosso banheiro. É uma coisa incrível, gente. É uma coisa incrível. É incrível. E a água, realmente, ela é muito transmissora. Tanto que eu estou aqui com a minha água, também, que eu fui orientado a trazer. Vocês não vão conseguir ver. Mas a água aqui, ela está borbulhando. Significa que a verdade está aqui. A energia está aqui. Então, assim, eu faço um apelo. Meus queridos, se vocês acham que devem fazer a mudança agora, façam a mudança mais por si. Não façam porque eles são obrigados. Se você achar que você deve levar uma palavra de carinho para alguém, faça. Se você está aí na sua casa agora, nesse período, que a gente sabe que é complicado, que eu não preciso nem falar o nome, todo mundo já está careca de saber, na nossa famosa quarentena, usem desse tempo também para se melhorarem como pessoas, para ajudarem o nosso planeta. Nem todo mundo tem a capacidade de pegar, tirar um pouco de tempo e fazer meditação. E isso é respeitado pela espiritualidade. Cada um tem a sua forma de desenvolver. Se você quer desenvolver a sua espiritualidade, isso eu trago não porque este irmão felino está falando, mas sim porque os felinos me passaram isso. Alguns se conectam com a natureza, alguns se conectam fazendo alguma arte, desenho, escrevendo em papel, são várias formas. Cada um tem a sua forma e jamais pode ser negado a essa forma. Nós somos todos diferentes, somos todos um, todo mundo tem a sua luz, porém nós fazemos parte do todo. Então, tudo aquilo que influencia para você, se você modifica, vai influenciar, lógico, o coletivo. E agora foi me orientado, Durin, que você continuasse, se tivesse alguma pergunta, para que eu entrasse aqui numa sintonia e pudesse responder, se acaso alguém tenha pergunta ou você tenha algum outro questionamento. Irmão, eu tenho uma pergunta para você. Nós estamos passando agora por esse vento forte, esse vento que eu estou chamando de vento, e você recebeu alguma mensagem antes ou durante o que está acontecendo agora? Qual foi a mensagem? O que eles passaram? A gente está passando para os nossos irmãos aqui, que tem gente de síria, o que eu vi aqui, tem acturiano, tem felinos, tem o pessoal de vários canais, de vários grupos, de várias religiões, de várias frequências, né? Isso é muito legal. De várias etnias também. Isso que é a minha pergunta para você. É, sim, né? Eu tive, sim, as respostas que foram me passadas pela espiritualidade anteriormente, e as palavras não me deixam mentir, né? Porque quem tiver a oportunidade, visite aí o canal, aí. Desculpa fazer o comercial novamente do canal Feliz. Pode fazer. Mas não é por questão de fazer o comercial do canal, pessoal, mas é porque tem informações interessantes. Vocês vão lá, revise as canalizações que eu trouxe. E ontem também, até na canalização de Ashtar Cheran, que é essa forma correta que ele me passou, de uma forma muito amorosa, ele me comunicou essas informações. Que, neste momento, não apenas existia uma única cor. Nesse momento em que a gente está passando a transformação. era lindíssimo, várias cores saindo direto, inclusive do meu peito, que ele me pediu ali algumas orientações para fazer para a nossa humanidade, para a Gaia, e assim eu sei que está... Então, saíam várias cores. Isso significa o quê? A união, a representação de vários momentos que estamos passando de transformação. Anteriormente, o que foi no passado, que os felinos, que éramos, para nós, confiar que momentos difíceis iriam aparecer, sim. Mas eu sempre trago isso, que é para vibrar sempre no amor. O amor, eu acho que é a chave maravilhosa que tem. Maravilhosa que tem. Quando a gente pratica o amor, a gente faz tanto bem para a gente mais próximo, que às vezes a gente não precisa nem abrir a boca. Só o fato de você estar vibrando nessas energias, você já consegue representar para outro ser aquilo que você é em qual campo que você está vibrando. Eu vou trazer um caso aqui para vocês, falando em felinos ainda. dois dias atrás, isso até não estava permitido, eu não pedi permissão para essa irmã, claro que eu não vou mencionar o nome dela. Ela veio me pedir orientação espiritual e eu trouxe o que os irmãos de luz me permitiram trazer para ela naquele momento. E eu jamais sabia do desejo interno dela. Ela entrou em contato comigo dois dias antes no meu e-mail e disse, irmão Felino, a espiritualidade me trouxe a resposta. Eu sempre tive um sonho na minha vida, que era ter gatinhos em casa, só que como eu tenho dois cachorros, nunca me permitiram ter gato em casa, porque eu senti a presença do Felino. E ela falou que ela foi no mercado, nessa quarentena ela trancada, ela sentiu de ir no mercado e ela foi no mercado. E um gatinho amarelo veio de encontro a ela. Só tinha esse gatinho. E disse que esse gatinho perseguiu ela por duas quadras aí e esse gato está na casa dela. e ela disse que a resposta da espiritualidade chegou para ela. Então, aquilo não é porque o irmão traz, simplesmente porque a espiritualidade traz a resposta para cada ser. Então, se aquilo não ressoar, se eu criar qualquer mentira ou qualquer outro irmão que trabalha na espiritualidade, e eu respeito aqui todas, todas as religiões, se você tem aí o seu lado católico, evangélico, um bandista, seja qual seita que você tenha, simplesmente siga o respeito ao seu semelhante, mas principalmente a si. Como que você vai amar seus semelhantes se você não se ama? Começa primeiro internamente a transformação para depois a gente abrangir, para a gente expandir para o universo, curar as feridas internas para curar o próximo. E por que que ela teve essa benção? Eles me passaram, talvez essa irmã esteja me assistindo agora, talvez não, mas por que que ela recebeu esse gatinho? Porque ela se perdoou, ela permitiu ter aí a vitória que a espiritualidade estava dando para ela, não tem segredo nenhum. Se você muda a sua realidade, você recebe os presentes, inclusive os confortos materiais que muitas das vezes é necessário se ter. Certo. Dorinho? Oi, tem mais uma pergunta. A Márcia Ferreira, como a Terra se regenerar nesse momento? Exatamente, né? Até bateu novamente na tecla, como que a gente pode trazer, até vem meio que embutido no que eu acabei de trazer, né? O fato de nós vibrarmos aí nas energias positivas já é um grande avanço. O fato da gente se perdoar e perdoar o semelhante já é uma grande mudança para a Gaia. O fato de você entregar aí uma palavra de carinho ou alguém que foi lá na sua rede social, no seu Facebook e colocou uma palavra, eu preciso de uma palavra, de uma orientação. Acreditem em vocês, acreditem. Você pode, você tem a luz por mais que você ache que não tenha. Isso está dentro de você. Eu me emociono bastante falar disso porque por que é tão difícil? Por que é tão difícil e complicado ficar dentro de casa guardado? Será que é porque nós temos medo de nós mesmos? Por isso que é tão impossível ficar trancado dentro de casa? Ou será que é porque nós precisamos estar livres? Tudo traz um ponto de reflexão para a gente. realmente nós vemos aí por um ponto como que os passarinhos se sentem presos. Nós estamos passando por esse momento, mas é um momento necessário que mesmo aí nos momentos ruins é para que nós avancemos, nós movemos aí a nossa consciência, nós nos aproximemos e conseguimos enxergar o outro de uma forma que talvez antes a gente não pudéssemos ter visto. Então, mudar Gaia depende da gente também. Transformar de dentro para fora. Outra pergunta do Luciano Ferreira. Qual vai ser o trabalho dos felinos diante da transição planetária junto aos seres humanos? Gratidão. Luciano, foi pedido aqui agora, nesse exato momento que eu estou conectado, para que te entregasse um carinho especial. Infelizmente, não conheço a sua pessoa, mas eles pediram que eu entregasse essa mensagem com muito amor para você, que você é ouvido nas suas mensagens. muitos irmãos aí, eu sei que entraram no canal também porque querem ter suas respostas. A grande mudança de Gaia começa na consciência. Engraçado que as respostas elas vêm todas se interligando e também vêm testando esse irmão para ver se eu estou ligado naquilo que está sendo dito. Porque se eu trouxesse algo que não ressoasse no coração de vocês que fosse mentira, eu ia entrar em contradição. Então, eu tenho que trazer as observações, as orientações que eu tive durante as canalizações e o que eu tenho sabido. Não sou perfeito como muitos aí não são, se nós estamos aqui em Gaia porque em algum ponto nós precisávamos melhorar e evoluir como pessoas encarnadas em avatares, em corpos humanos. Então, essa transformação de Gaia dos nossos irmãos são muitos e muitos irmãos, não são só os felinos que estão trabalhando nessa transição planetária. Felinos, arquitorianos, pleiadianos, tem os cavalos alados, eu sei que muitos aí tem... Mas será que existem os cavalos alados? Existem, meus queridos irmãos. Existem os nossos irmãos longos, os canídeos, não só porque eu assisti no canal da Cássia Faria, mas porque eu tenho um irmão do... É meu irmão de alma e ele traz muitas informações, inclusive ele é um integrante do canal Aliança Azul e muitas outras configurações de raças. Então, todas essas raças estão se unindo agora, só que nenhuma passa na frente da outra para resolver as questões em Gaia e a transformação planetária. Cada um tem seu tempo, tem sua missão e cada um vai trabalhando de uma forma. O que eu tenho em formação precisa que sim, os arquitorianos e os pleiadianos são os que estão mais agora incisivos aqui no nosso planeta Gaia nessa transformação. Os felinos estão auxiliando? Sim. Muitos tiveram que ser retirados de Gaia, vamos entender o retirados, foram retirados para trabalhar em outras missões além Gaia, mas alguns de grande potência, de grande importância continuam aqui em Gaia realizando seus trabalhos, dentre elas, Karen. Tá, Karen? E eu não me deixo mentir pela informação. Você continua aqui, não é por acaso. As respostas que... Não é por acaso. São os avós, que são os periões. São os periões. Jesus, Deus, Deus. Ah! Amém. 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 Nós somos aí seres muito, muito velhos em almas, em existência. Então, nossa roupagem, né, nossa configuração pode anteriormente ter sido felina, né, mas anteriormente da felina, qual será a nossa roupagem? Será que não foi um pleiadiano? Será que não foi aí novamente um felino? Né, então existem várias roupagens na nossa evolução. Então, nós não podemos dimensionar como descobrir exatamente, né. somente com um atendimento que a espiritualidade traz. É o momento que você vai conversar com médium, canalizador, que você vai conversar com quem trabalha na espiritualidade que vai trazer. Olha, eles permitiram passar que você é uma arturiana, como muitas vezes eu já fiz, e quando eu não tenho resposta, eu não posso criar. Então, só é entregue a origem estelar de cada pessoa para pessoas extremamente profissionais que trabalham com isso. O Gabriel Raio Lunar é um deles, tem toda a vó da espiritualidade para trazer isso, mas, inclusive, ele não traz se não tiver essa resposta da espiritualidade. E eu falo de caso, porque eu tenho ligação ali, então eu sei do que eu estou falando. Não se preocupe tanto com a questão da linhagem, meus queridos. Vocês têm que se preocupar, mas é com a questão do expandir a sua consciência, vibrar, irem nos conhecimentos, no positivismo, e as respostas vão chegando. Uma coisa de cada vez. E não estou aqui puxando a orelha de ninguém, simplesmente trazendo o ensinamento que eu devo passar. Você sabe o que eu lembrei? Eu levei um puxão de orelha da Karen. Eu estava... Eu nem sabia. Eu estava parado, a gente estava na minha reunião, e eu parei, olhei para a pessoa, e olhei para a testa dela. E eu falei, meu, estou vendo um negócio diferente aí na sua testa. Aí eu peguei um lápis e desenhei, assim, o que eu estava vendo na testa. Aí eu fui mostrar para a Karen. A Karen falou, pelo amor de Deus, isso é a origem cósmica da pessoa, você não pode fazer isso, porque isso é um perigo. A pessoa... Isso aí é a identidade, é uma coisa que, dependendo da pessoa, pode usar para o mal. Eu falei, eu nem sabia, sabe? Porque às vezes eles passam a informação para a gente e a gente nem sabe o que era. Eu não sabia que era isso. Juro para você. Tá. É, nós estamos aqui todos para aprender, né? Como disse, nem eu mesmo, né? Eu que sou um canalizador, que não me faz melhor do que ninguém, também tenho meu tempo de aprender. E o que você também pode entender é o seguinte, eu já quero trazer... Eu estou trazendo bastante informações para a Karen, porque isso foi me orientado também, tá, irmão Nourinho? Opa, por favor. Jamais mexa com um ser que é felino, porque a resposta vem à altura. Jamais mexa com um ser felino. Um ser felino, ele é muito bravo, e ele tem o lado felino, sim, como o felino que nós conhecemos aqui no plano Gaia. Então, assim, só que não vem de nós. Nós recebemos a direção, mas a direção é espiritual. Então, tudo aquilo que o ser, até em silêncio, nós conseguimos fazer com que a pessoa entenda a mensagem. sem precisar se pronunciar. E eu já tive várias demonstrações dessas. Então, quem trabalha com felino, quem tem o felino como seu guardião, mesmo sem um arcturiano, gente, olha, vocês estão bem assegurados, que os felinos são incríveis, viu? Olha, uma coisa que eu vou te falar. A Karen está lembrando aqui que a mesa dos arcturianos dela, a primeira dela, foi atacado por magos negros. Aí que surgiu os rancor, que são os felinos, ela estava na segunda mesa, e ela recebeu, ele veio rugindo atrás dela. De mim e da Priscila Tanada. Dela e da Priscila Tanada. E veio atrás dela, e falando, eu vou te ajudar nessa mesa, e eles vieram com tudo, sabe? De uma hora para a outra. Acabou os ataques. Você tenta atacar, não consegue nem chegar. Acabou os ataques. Tentam chegar até a mesa dos arcturianos que a gente trabalha aqui. Querem desligar. Querem desligar e não conseguem. Sim. Eles tomaram a frente. É incrível, né? Os felinos, talvez alguém possa ficar com dúvida, nem todos os felinos são assim, bravos. Eles são impondentes, com certeza. Tem muitos felinos amorosos, né? A Karen mesmo, você que tem contato, sabe que cada felino também é diferente. Tem uns que são aí muito mais incisivos, tem uns que são, né, mais um pouco retraídos, mas que só com sua presença você já mantém o respeito. E as linhas de tempo também são interessantes. Antes de mais nada, como vocês mencionaram a respeito de mesa, foi me mostrada agora a imagem das mãos da Karen saindo luzes azuis, tá? É referente, sim, à mesa. Ela vai saber isso. Ela vai saber se são flechas de luz azul, tá? Ela canalizou uma mesa hoje. Ela acordou hoje com a mesa de cura nas mãos. Ela sentou em frente ao computador. Até estranhei, ela não acordou cedo. Cinco da manhã, ela estava em frente ao computador. Ela canalizou uma mesa e a mesa está pronta. Só falta colocar na mão do design e trabalhar. Os decretos já estão na cabeça dela. Exatamente. Você viu só como que é. Então, pessoal, para você que duvida, tem essa dúvida, agora no meu relógio são três horas e cinquenta e nove minutos. Então, você que vai assistir em um repriso ou em outro horário, eu trago esse horário para confirmar que isso não foi ensaiado antes, tá? Eu não tive lá a conversa com o Dorinho, nem com a Karen, para saber o que eles fizeram, ou de manhã, ou à tarde, à noite, se foi mexido com o mesmo ou não, tá? Se essa resposta da espiritualidade chegou, é porque eles sabiam que a teoria seria entregue. Então, eles confirmam. Eles confirmam isso. Não porque eu criei aqui na minha cachola, não, né? Mas porque realmente existe. E as linhas de tempo, trazendo isso novamente, nas minhas canalizações, foi explicado exatamente a questão da linha de tempo. Nós pensamos aqui da seguinte forma. Mas será quanto tempo, né? Quantos anos que eu preciso para ter, de repente, a minha casa própria, para ter a resposta que eu tanto quero? Nós sim trabalhamos em linhas de tempo diferentes. Eu tive dois momentos com linhas de tempo, inclusive ontem, com o Ashto Ashera, que ele me explicou a questão da linha de tempo. Eu estava numa linha de tempo adiantada no vídeo ali que eu estava fazendo a minha meditação. Ele estava estritamente consciente de tudo que ele estava passando, não estava dormindo, nem nada. E a linha de tempo também eu já fui levado em projeção, projeção ali onde tinha várias placas. Claro que é uma forma só de chamar de várias linhas. Eu preciso. Só um minutinho. Ó, pessoal, a gente está... Eu estou lendo, sim, o chat, estou vendo que tem interferência, estou mexendo aqui no som. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu vou pedir para ele repetir tudo de novo, tá bom? Tá bom? Eu vou pedir já para começar, tá bom? Eu queria que você repetisse agora para nós, porque, olha, está vindo zumbi, eles falaram que a sua avó está saindo com voz de extraterrestre, então é um negócio muito legal. Você pode repetir aí? Boa noite da vida! Esses cinco minutos antes. Quando você falou o horário? 15h59. Ok, então vamos lá. Então eu trouxe aí para vocês, tá ok? O áudio aí para vocês, vou esperar um pouquinho a resposta. Espera aí, eu estou emocionado, pode? Manda a bala. Ok, vamos lá. Se acaso falhar de novo, eu vou trazer de novo. Desculpa te interromper, mas se eu interromper, você já viu. Ok, podemos? Pode, pode. Está normal agora. Pode me cortar a qualquer momento aí que eu repito de novo. Então, eu trouxe anteriormente aí, que era quatro horas e, aliás, era três horas e cinquenta e nove minutos, um minutinho para as quatro da tarde. Eu falei que para muitos que duvidam, eu trouxe o horário para comprovar. Eu sei que muitos ainda vão conseguir assistir ao vivo, vão assistir os regrês aí nos outros canais, mas, por que que eu trago isso? A resposta que eu estava trazendo anteriormente sobre a Karen, sobre a mesa arcturiana, que eu via flashes da mão dela saindo na cor azul, e eu não sabia disso, porque eu não conversei com o Dorin e nem com a Karen antes. Eles me trouxeram essa informação agora, junto com o que os irmãos de Luzane passaram. Então, eu não poderia saber disso nessa hora, não foi combinado. Então, eu acho que fica como um aval para vocês entenderem que a espiritualidade séria, ela trabalha sem precisar averiguar nada, ela simplesmente entrega e aquilo se confirma. Eu sei que muitos irmãos têm o questionamento, essas falhas que acontecem aí na internet, meus queridos, é muita, muita energia e são muitas informações que nós estamos trazendo. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam até estafadas de saber as informações. Só que nós estamos lidando com forças contrárias. Eu acho que não querem, não querem que vocês saibam de algumas informações. Somente pela verdade, meus queridos, eu não devo mais continuar o que eu ia falar, eu devo agora dar outra orientação. Eu vou te falar, meu amigo, que estranho foi assim, quando eu conheci a Karen e a gente estava na cama e de repente eu vi um felino todo ele estava todo de armadura. Aí eu olhei para ele, porque eu sou sensitivo, claro e vidente, nasci com a evidência. E eu olhei do lado da minha cama e ele falava assim, eu falei, quem é você? Ele falou, eu sou o Oroque. E ele começou a falar para a Karen as coisas que iam acontecer, passando informação para ela. E daqui a pouco vem um outro, Oron. Aí ele falou assim, olha, nós somos da guarda, da Orione, que é a Felina que está com ela. a Felina. E nós fazemos a guarda dela. E estamos junto com você. Então, eles sempre estão junto comigo e sempre passando informação. E assim, tinha época que eu não conseguia dormir. Ela começava às 2h40, até às 6h da manhã, eles passando informação para ela. E isso e aquilo. E tudo o que eles falavam era comprovado. Um dia falaram, o seu amigo, ele está doente, você precisa ajudar. Ela falou, não, não tem nada, daqui a pouco aconteceu aquilo. Então, teve várias comprovações. E os felinos, bem na vida da gente, a gente está junto, vai fazer 5 anos agora. Tem 5 anos que eles estão junto com a gente, né? E vocês podem comprovar que sim, o relacionamento de vocês é atacado. E por que é atacado? Porque vocês têm a luz. Vocês têm a luz, então, por isso, são atacados. E assim como muitos casais. Os casais, minha gente, olha, vocês vão ser atacados, mas tem que se manter firme. Briga, desavença, pode acontecer, um estresse ali, é normal. mas os seres aí que estão em seus casais, independe de sua configuração, seja aí os casais tradicionais, homem e mulher, homem com homem, homem com mulher. E isso tem outras iluminações que a espiritualidade também vem explicando a espiritualidade, mulher com mulher. Não estou aqui para julgar, eu apenas despeito todo mundo, né? Mas quem está no canal, quem está em casal, sempre é muito visado porque as energias se fundem. Então, ali, o que é bonito, fica muito mais bonito. Então, por isso que os casais são atacados. E vocês, meus queridos, também são atacados, mas vocês são muito protegidos. Como eu disse, temos filhinhos aí com vocês. Então, está tudo certo, tudo tranquilo. Gente, o pessoal está falando do robótico, é assim, nós estamos dentro da nossa casa aqui e nós chamamos todas as hierarquias, hoje mesmo a Karen, ela recebeu informação da mesa, são seres angelicais, são Melquisedeque, energia, são várias energias, pre-indianos. Então, são todos que estão aqui junto com a gente, junto com você. Junto de você, eu vou ser muito franco. Eu senti uma energia de um ser branco, com o cabelo branco e os olhos brancos também. E ele está aí, junto com você, falando. Então, quando a sua voz sai, sai duas vozes juntas e uma frequência muito alta, são os zumbidos que as pessoas estão escutando na casa deles, a gente está escutando zumbido aqui também. Te juro, é bem forte mesmo, realmente a sua frequência, irmão, é muito, muito forte. A Karen está perguntando se você é ativador. Sou ativador também. Olha, também estou aqui com a minha pirâmide, orgulhete, estou com os meus cristais aqui, então estou bastante te amparado para que tudo ficasse limpinho também aqui na nossa conexão. Meus queridos, as frequências, nós somos canais, os canalizadores, sempre que eles tendem a transmitir as mensagens, a estarem perto de equipamentos eletrônicos, celular, televisão, as diferenças podem ocorrer com mais ou com menos frequência, inclusive a questão robótica, porque é tanta energia que nós sabemos que as energias, as transmissões energéticas também vão por vento, assim como o Wi-Fi e tudo mais. Claro que eu não sou nenhum cientista, não sei nada disso, mas trazendo o que eu tenho de informação espiritual, essas energias, elas também andam pelo ar e elas vão entrar em conflito com as nossas mídias. Por isso, da questão que muitos já devem também estar carecas de saber, que fala muito a respeito dos 3G de escuridão, que fala aí da quebra da internet, dos outros veículos, telefones, vários outros meios. Sim, existe a possibilidade, eu vou trazer isso para vocês, que também já foi confirmado. Porque esse é um avanço muito grande que nós estamos tendo. E as mídias, sim, elas têm um papel muito grandioso também de levar coisas boas e coisas ruins. O que eu tenho que dizer aqui para vocês, é ruim assistir televisão? Depende. Você tem inúmeros canais aí na televisão que você pode assistir. Tem canais de natureza, tem opções, você sempre pode escolher. Claro que se você ficar sempre aí naquelas emissoras que vão estar sempre repassando aquelas mensagens que são negativas, que vai te deixar sempre para baixo, programas policiais, cada um tem sua escolha, cada um vai colher aquilo que está escolhendo. mas se você, é o que eu já disse, se você vibra a energia positiva, você vai ter o campo positivo em volta de você também. Então, vigiem, vigiem as suas escolhas, o que planta se colhe, lei da ação e da reação, inclusive as frequências. Se você emanar positiva, energias positivas, as positivas retornarão para você. Uma outra coisa que o pessoal está perguntando, a parte espiritual, que nem eu mesmo, a Karen sempre falava para mim, não, você é estelar. Eu falei, não, Karen, eu sou terra, meu negócio é terra, meu negócio é, eu sou professor de dança cigana, eu danço cigano, trabalho com algumas terapias, aí eu fui me especializando, para você explicasse para as pessoas que elas não estão entendendo muito a espiritualidade, parte de extraterrestre, então eles ficam meio confusos, né? Sim. É um campo bem confuso, porque abrange muitos temas, tem a questão dos extraterrestres, comumente, como muitos falam, tem a questão dos nossos irmãos de luz, tem os seres angelicais, tem a espiritualidade praticada aqui em Gaia, para quem vai para terreiros, para quem pratica aí dentro das suas igrejas, vai novamente me respeito a todas as religiões, tá? Então, tem muitas informações, claro que isso pode dar um pinelo, dar um pano na nossa cabeça aí com tantas informações. Então, vamos entender o que é a espiritualidade. a espiritualidade é o fato de você se melhorar como pessoa e você expandir isso para a terra e para as outras pessoas também. É você realmente praticar aquilo que você está aprendendo e o que você está vivenciando, porque nós servimos como exemplos. Ok. Isso, de uma forma muito leve e bem, malemar e porcamente, me desculpe, aí o trocadilho que eu estou trazendo para vocês sobre a espiritualidade. cada pessoa pratica a sua espiritualidade dentro da religião. De que forma? Pedindo lá para aquele santo, pedindo para aquela santa, Nossa Senhora, com várias denominações, vários nomes aí pelo mundo. Tem gente que vai, se ajoelha e pede ali para Deus. Todos eles são canais e todos eles devem ser respeitados. Cada ser tem aí um campo para poder chegar até no ser maior que é o nosso grande criador. Inclusive, aqueles que se dizem ateus que não têm religião, meus queridos, é um grande engano porque mesmo assim eles têm dentro de si próprios, mas mesmo assim, inclusive esses são os nossos irmãos ateus, nós temos que ter respeito por eles. Se fazemos parte da massa, então temos que receber o nosso semelhante com carinho e com respeito também. A espiritualidade traz isso de resposta para a gente, mas aí existe a questão dos extraterrestres. Existem extraterrestres? Sim, existem. Tive contato, contato humano, frente a frente, vou lá, vou passar meu WhatsApp para ele. Não, não tive esse tipo de contato. Não fui lá, não chamei ele para tomar um café comigo, não, não tive esse tipo de contato. Meu contato com extraterrestres, sim, foi através de meditação, foi através de insights, teve uma única vez, ainda quando pequeno, que um ser extraterrestre se apresentou para mim. Para isso, eu era muito pequeno. Então, é algo extremamente fora da nossa capacidade de entender essa questão. Que lugar que você estava, como foi isso que você sentiu? Eu era pequeno, eu acredito que eu tinha aí meus nove, dez anos, a cabeça pode falhar, porque eu já não estou tão novinho assim, e ali apareceu um ser magricela, magrinho, sem cabelo, e eu acredito pelo que eu conheço hoje em dia, naquela época, eu não tinha conhecimento, que era um grey. Mas, simplesmente, ele esteve ali presente e não falou nada para mim, mas, simplesmente, eu senti aquele amor. Simplesmente, eu senti aquele amor. E eu morava na roça, um lugar cheio de chacra, árvore, mato, e eu estava numa pedreira desativada. Ali circulavam muitos animais e onde eu tive esse contato a primeira vez e única vez com um irmão, assim, pode-se dizer, ele não estava, eu não via o corpo, eu via a imagem dele formada e não estava próximo a mim. Então, o único contato que eu tenho de extraterrestres. Os outros contatos, apenas meditação, insight e sonho. Então, eu não posso criar coisas aqui que eu não vivenciei. E existe, outro lado, espiritualidade e extraterrestres, missão. Cada um tem sua missão e cada um vai seguir conforme vai recebendo as informações. E as pessoas podem aproveitar agora que estão ficando mais juntos das suas famílias e mais meditação. Olha, existem várias coisas que você pode se melhorar dentro da sua casa. É tomar seus banhos, seus banhos de erva, é você tomar banho de cristais para quem quer abrir bem. Eu, normalmente, eu peço para as pessoas elas se cuidarem muito com o banho de ervas, porque Mangáia está aí e a gente tem tantos remédios, tanta coisa maravilhosa que são passadas para a gente, tantas coisas simples e as pessoas elas ficam paradas dentro de casa só preocupadas se vai acabar o vento forte, se não vai acabar. Gente, vamos se concentrar que a nossa família está dando, ela está tendo um tempo para mudar o DNA, para mudar o nosso conceito, para mudar a frequência e nós seguimos em frente, tirar a nossa dor de cabeça, tudo que as pessoas passam para a gente, a gente fica eu estou com dor de cabeça porque eu comecei a escutar aquilo, eu tomei um banho da cabeça aos pés, eu fiz aquilo que a pessoa passou, mas não deu certo. Gente, é sua fé, se a pessoa tiver muita fé em tudo isso, vocês vão super para frente, não é assim que tudo começa, irmão, com muita fé? Verdade, extremamente isso, tanto que nesse exato momento, o irmão Dorin, eu estive aqui já, enquanto você falava, recebendo e confirmando isso, quando o ser tem fé, quando ele acredita, as coisas acontecem mais rapidamente do que ele ou ela possa imaginar, o poder da gratidão também traz o retorno das respostas e nesse exato momento foi me mostrado duas questões que tem uma irmã que está nos assistindo e essa irmã ela tem um filho ainda pequeno, é de pele clara, cabelinho liso, escuro, e esse filho, tá, esse filho é um ser de luz, tá, então, oriente tudo que precisar orientar para esse filho de luz e a outra mensagem é para você, Dorin, os nossos irmãos me passam que você tem um grande poder nas mãos, tá, então você também é curativo nas mãos, vem confirmando isso para você, tá, o teu poder nas mãos é tão grande que assim que você posiciona nas pessoas aquilo pode ser elevado, só que quando você ativa com o seu coração parece que essa energia ela se amplia, inclusive a distância quando você fizer a imposição com lembrança de alguma pessoa essa energia vai chegar tão forte, tão forte que a pessoa vai sentir e só aguarde, eu queria só aguarde que é aquela espiritualidade você chegou, ó, gente, a gente não conversou, eu e o irmão não conversamos, eu trabalhei no kardecismo 10 anos, eu trabalhei 4 anos com médico espiritual, eu já trabalho com o dom da cura à distância há muito tempo, tanto que antes de começar o programa, Xavier, uma cliente minha, eu queria até pedir para nós todos aqui que o pai dela estava passando muito mal, filho também, a cara inclusive foi fazer uma mesa às pressas, eu enviei um reiki à distância, enviei uma energia das mãos, enviei a energia das mesas para ela e, gente, eu não tinha falado nada para ele e eu trabalho com as mãos há muito tempo e eu tenho uma força no pensamento muito forte, eu falo para a Karen, cara, eu não preciso de mesa, eu vou fazer agora aqui e eu começo a mexer as mãos e falar, ó, esse aqui é meu pêndulo, esse aqui é meu imunite, esse aqui é meu cristal e é bem isso mesmo, irmão. Exatamente, né? ser sábido em que os seres estão tão carentes emocionalmente que muitos do que podem estar me acompanhando agora, a gente sabe que vive numa linearidade, então a mensagem ela é entregue na hora, mas ela pode ser usada depois e muitos irmãos que de repente vão entrar depois também podem ter as respostas que estão buscando. Muitos irmãos aí se perguntam, nossa, mas eu queria tanto, eu escuto vocês, meu querido, como eu trabalho com muita energia, então eu consigo, como eu já disse anteriormente, eu acho que alguns podem ter perdido, eu não consigo ver os comentários de vocês, né? Então, eu apenas estou aqui eu de frente para a câmera e não consigo ver nada mais do que minha própria imagem aqui. Então, nem ver a figura, a fisionomia da pessoa eu não consigo ver. Então, eu trago o que é me mostrado ali na hora. Eu sei que muitos irmãos estão sentindo, por que ele não fala comigo, por que ele não fala? Realmente, tudo tem esse tempo, eu gostaria de entregar mensagem para todo mundo, todo mundo, né? O Dorinho vem confirmando, a Karen vem confirmando de coisas que eu não sabia. Querido, posso te fazer, eu quero fazer dois convites, um, se der tudo certo para a Nave Galáctica hoje, com a Karen Rodrigues, e outro, para a gente estar junto aqui no domingo, num bate-papo à vontade nesse domingo agora, a gente faz todos os testes, tudo, para a gente estar voltando aqui no domingo, e olha, você vendo os comentários, se eu colocar o comentário aqui, me deram um toque aqui que não consegue ver você, e as pessoas querem te ver. Sim. Ok, não, nós vamos fazer sim, nós vamos fazer um contato, se você me permitir, eu só gostaria de trazer uma oração aí, conforme a gente for finalizando o encontro de hoje. Por favor. Ok, podemos então com a oração? Pode, por favor. É com chave de ouro essa oração. Ok, meus queridos, minhas queridas, todos vocês, irmãos, aí, independente de onde você esteja me ouvindo, normalmente, eu peço licença, né, para entrar aí onde você esteja me ouvindo, que você agora, abre seu coração, se você achar que deve abre seu coração, né, que o nosso Deus, aí, vai na frente, né, o nosso Deus, nossos irmãos de luz, né, quem você acredita, venha trazendo a resposta que você precisa. Este irmão aqui, que também é falho em Gaia, simplesmente vem transmitindo para você muito amor, muita luz, muita paz, né, Ashton, paz e luz é o que eu desejo para vocês, Ashton, é uma outra configuração minha, é uma roupagem, mas que, através de Ashton, né, eu trago aí para vocês as energias, simplesmente pela verdade, meus queridos, vocês que estão esperando a resposta para essa semana ou na próxima, vocês receberão, ok, alguns irmãos aí vão receber as mensagens, outros terão que esperar um pouquinho mais, tá, mas fiquem tranquilos, muita paz, muita saúde para vocês, e acreditem, se você sentiu no seu coração e a resposta chegando para você. Nossa, que lindo, meu amigo, eu senti a energia aqui, muitas pessoas, elas estão sentindo arrepiadas, as pessoas estão sentindo abençoadas, contratadas, alguns estão pedindo no nome dos felinos, que, olha, gente, eu vou combinar com ele, tudo certinho, vou combinar uma live com ele, eu vou ver se, no domingo, eu consigo combinar com a Karen, com ele, para fazer nós três, porque a Karen é uma felinona, assim, maravilhosa, tá, quem sabe hoje, se a gente conseguir também colocar tudo certinho na nave galáctica hoje, às 21 horas com a Karen Rodrigues, também, vamos ver, né, o que vai dar, né, irmão? É, isso mesmo, né, gratidão pela paciência de todo mundo que esperou no começo da nossa live, né, os contratempos aí, e para você que teve paciência de esperar todos nós aqui nesse exato momento. Irmão, fala do seu canal, como que ele pode te achar, tudo, cinco minutos, eu desculpo o eco, gente, é que a, você sabe, né, a gente está dentro de casa, a esposa é assim, ela vai, faz isso, faz aquilo, gente, eu mando no meu corpo, eu mando no meu corpo, mas no meu pescoço, manda a minha mulher. Muito bem, meus queridos, então, assim, o meu convite também vai para você que acompanha o Dorin, a Karen, a TV Galáctica, né, se você sentir que deve, visite o meu canal aí, Felinos Despertar Cristal, no YouTube, é um canal novo, né, eu comecei recente, eu trago ali algumas informações, jamais eu quero aí me elevar nesse sentido humano, né, simplesmente trazer as informações para vocês, é se sentirem em vontade, vão lá, visite, e se tiver sim mensagem da espiritualidade, eu vou trazer para vocês com total carinho e respeito, esse vai meu convite, né, e eu já quero aqui passar informações dos felinos de última hora, que quem tem curiosidade não existe apenas uma raça de felino, então, por isso que nem todos podem ser conhecidos, são várias famílias, né, então, tem famílias aí, felinas que são conhecidas e outras não, então, por isso, são vários, né, se existem vários humanos em vários lugares aí dos nossos continentes, então, também várias configurações de felinos, essa é a minha mensagem para vocês. o meu querido, eu vou pedir para você encerrar agora com uma mensagem que sai do fundo do seu coração para a gente encerrar esse programa com muita paz, com muito amor, e todos os dias a gente está trazendo aqui esse programa da saúde, esse programa unido com todos os terapeutas às 15 horas, para trazer cada dia mais informação, porque se as pessoas ficarem ligadas na Matrix, direto, em televisão, em notícias ruins, aonde nós vamos parar? Exatamente. Então, meus queridos, novamente com respeito para vocês, agora, se acaso alguém tiver me vendo, mas se não tiver me vendo, eu vou fazer um momento de imposição de mãos, onde eu estarei enviando energias para vocês. Observações corporais, arrepios e tudo mais podem ser sentidos neste momento, então é tudo normal, tá? Por que que acontece arrepios? Por que que acontece essas coisas no corpo? Para que seja limpo, ou de repente para que você leve o seu campo vibracional, ou simplesmente para confirmar que a espiritualidade, os irmãos de luz estão ali com você. então eu entrego a todos os meus irmãos, todos que estão na dúvida, todos que querem respostas, vibrem sim, acreditem sim no positivismo, no amor, no respeito a si e ao próximo, e eu conto com vocês, eu tenho esse pedido, mas Ashtar que transmitiu, Ashtar Sheran que transmitiu para mim ontem essa mensagem, vamos fazer de Gaia o melhor momento, nós estamos, já foi decretado vitória da luz, basta que você acredite nisso, a partir de hoje já está sim aberto muitos campos, muitos vão ter coisas que vão ficar estarrecidos, mas meu ponto aqui não é trazer preocupação e nem apavoramento para ninguém, simplesmente para dizer que todos vocês são importantes, são amados, são respeitados e que sim, o amor está com você, basta colocar para fora. Gente, querido, você fala o nome, o seu nome também, o pessoal está pedindo aqui o seu nome, seu nome mesmo, o seu nome que você usa, o pessoal está pedindo aqui. Ok. Então, eu me denomino ali no canal como Irmão Felino Xavier, acho que poucos sabem, meu nome é Anderson, é Anderson Xavier, estou aqui a serviço da luz, eu acho que muitos têm dúvida por que eu uso o Irmão Felino, isso foi me orientado pelos próprios Irmãos Felinos que eu deveria usar esse nome nesse primeiro momento e me lembro bastante porque foi me orientado isso para a minha própria proteção, então eu sigo nesse sentido, mas eu sou igual todo mundo ali, Dorinho, tenho CPF, tenho RG, sou de outro plano, mas estou aqui agora, mas tenho também meu nome físico, mas uso como Irmão Felino Xavier. Olha gente, só para vocês verem, Vitória da Luz, tentaram de qualquer jeito a gente não fazer essa live, aí o Irmão Xavier falou assim, vamos fazer via vídeo? Eu falei, vamos, eu chamei a Karen, a Karen estava arrumando o cabelo, estava com o negócio na cabeça, falei, Karen, me ajuda aqui enquanto o Irmão Xavier entra, aí ela falou, não dá agora, eu não estou maquiada, não estou isso, estou aqui no Mulher daquele jeito, aí olha só gente, Vitória da Luz, olha ele aí dando a palavra para vocês, muito obrigado, viu Irmão Xavier? Gratidão minha pela oportunidade, e assim que possível que a espiritualidade preparar, a gente vai se encontrar novamente, paz e luz a cada um de vocês. Obrigado pessoal, e até mais tarde com a Mesa Cósmica Cigana, nós vamos fazer eu e a Karen uma limpeza no planeta, uma limpeza em nome de Gaia, em nome da energia da Mesa Cósmica Cigana para vocês aí. muita luz para vocês, hoje às 20 horas na TV Galáctica, tchau pessoal, e às 21 horas não percam Nave Galáctica, Vilma Amazone, Karen Rodrigues, e se der tudo certo a gente combinar aqui com o Xavier, ele também pessoal, tchau, muito obrigado, tchau pessoal. Tchau, 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 O que é isso?